Estão abertas as inscrições para professores que quiserem participar do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que este ano vai oferecer capacitação para professores de todas as disciplinas do ensino médio. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que traz os detalhes sobre essa capacitação. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, a expectativa do MEC é ter a adesão dos mais de 490 mil professores que trabalham nas 20 mil escolas públicas brasileiras. Cada educador receberá uma bolsa mensal de R$ 200 para fazer a formação. Quem está aqui com a gente e vai falar um pouco mais sobre o assunto é Romeu Caputo, do Ministério da Educação. Boa noite, secretário. Bom, que tipo de capacitação esses profissionais vão receber? Boa noite. O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio envolve mais de 40 universidades públicas em parceria com as secretarias de Estado de Educação. Nós já fizemos contato com todas as secretarias e o objetivo do pacto é levar aos professores do ensino médio ações de formação para que eles atualizem seus conhecimentos, não só relativos às suas áreas de conhecimento, mas que possam tornar as suas aulas mais contemporâneas, que discutam com essa nova juventude, as novas tecnologias, o mundo do trabalho, a educação científica. Então, o objetivo do pacto é propiciar ao professor da escola pública que ele possa se atualizar para que ele ministre aulas cada vez melhores. E qual o perfil do profissional que vocês esperam formar ao final dessa capacitação? Essa capacitação será permanente. Então, todos os professores do ensino médio poderão permanentemente, nas suas próprias escolas, realizar essas atividades de formação. porque conhecimento é algo que muda sempre. Então, é preciso que o professor tenha esses espaços e essas oportunidades de se atualizar sempre. O objetivo do MEC é fazer com que todos esses professores do ensino médio possam ter esses momentos de formação e de atualização permanentemente. Bom, onde, quando e por quanto tempo esses cursos vão ser ministrados? Eles vão acontecer no contraturno? Eles são presenciais? Esses cursos são presenciais. Eles serão realizados nas próprias escolas. Os professores selecionarão, entre eles, um orientador de estudos. Esse orientador de estudos será formado pela nossa rede de universidades e essa ação vai transcorrer ao longo de todo esse ano de 2014 e será, como eu disse, perene ao longo de 2015, 2016. Obrigado, secretário. Boa noite. Bom, e as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site cimec.mec.gov.br que aparece na sua tela. Renata? Obrigada, João Pedro, pelas informações. Boa noite.